O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente volta a contar com 14 representantes da sociedade civil. A posse dos novos integrantes foi ontem aqui em Brasília. Membros da sociedade civil e nove do governo federal, além dos suplentes, tomaram posse no Conselho. O Conanda faz parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e conta com 28 conselheiros titulares e 28 suplentes, sendo 14 representantes do Executivo e 14 de entidades não governamentais que atuam na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Nós estamos aqui para abrir uma nova página da nossa história, na qual ganham destaque e relevância palavras como cuidado, afeto, dignidade, proteção, responsabilidade, emancipação, união, reconstrução e, enfim, direitos humanos e cidadania. O Conselho tem como objetivo elaborar normas para a política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e acompanhar a execução dessas políticas públicas. E aí E aí